Fala rapaziada, Daniel Nascimento, diretamente aqui de Floripa, hoje aqui no Skate Day, sejam bem-vindos, hoje eu estou muito feliz, está vindo aqui andar de Skate, hoje a gente está fazendo aqui um quadro que é o Daylife, agora na parte da manhã, depois do trabalho, vem dar um rolê aqui no Red Park, essa mini ramp aqui, a galera local se beneficiou muito, 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 bom, vou tentar mandar umas manobrinhas aí, e vamos ver o que dá, depois vamos almoçar e vamos fazer um solinho, hoje eu vou tentar dar duas manobras novas aí que eu aprendi de solo, e mais tarde além, marquei uma sessão Daylife com Luiz Coutinho, aproveita dar seu like aí, se inscreve, seu canal, se inscreve. E aí Tchau, tchau. 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 Oh, Ralph Cab e o Flip. Vamos acertar. Tchau. Tchau, tchau. Acertei. Saiu a primeira. Off Cab e o Flip. Mas vamos lá pro fake bigger kick. Bora, bora, bora. Vai sair o kick flip bigger aí. Bora, tá difícil, mas vou voltar. Vamos lá. Rapaziada, vamos lá. Agora vamos direcionar lá pra próxima sessão que vai ser com o Luiz Coutinho. Segura aí até o final que o moleque é bravo. Vamos pra cima. Se você gostou do fake kicker, bigger e o half cab e o flip, deixa aí nos comentários aí. Você manda também e conta a sua dificuldade. Cara, eu tinha uma dificuldade tremenda de mandar essas duas manobras, half cab e o flip. Sempre quebrei o shape, mandando ela. Sempre voltava pesado com o pé atrás. Então, eu tinha desencanado há mil anos, cara. Mil anos. Mais de dez anos atrás, né. Voltei pouco tempo atrás a agora andar. Uns seis meses pra cá, pra valer. E o kick flip bigger, cara. Eu só via o, porra, o conterrâneo meu lá, o Ricardo Porva. Que é do Mato Grosso, ele é de Cáceres. É... Pô, eu mandava isso aí e eu desacreditava. Falei, cara, como é que faz essa porra dessa manobra, velho. E fora os gringos, né. No The Barracks ali, nos games da vida. E... Agora tá no pé. Vambora, vambora. Finalizar agora a sessão praticamente noturna lá na Hard Trick. Vai salvar porque começou a chover agora também. Bom, chegamos aqui na Hard Trick. Agora vamos ajeitar aqui. Finalizar esse... Day Life aqui hoje. Que porra... E nós... E nós... E nós... E nós metemos, né, cara. Abaixo chegava às dez horas da trindade, andava até às duas horas da tarde. E aí, Bruce? Legal. Você já quer outro gole já, né, Bruce? É, o Bruce sabe o que é coisa boa, hein. E aí, Bruce? Tá bebendo melhor do que eu, Bruce. E aí... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é nóis. Espero que tenham gostado aí do vídeo aí e se inscreva, vê se eu gostei aí, comenta aí se você não gostou também e até o próximo. E é nóis. E é nóis. Tchau, tchau. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.